Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Se você não me conhece, meu nome é Alba Sopi, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou fazer mais um cofrinho como esse aqui, um pouco diferente, sem o lacinho, né? E vai ser do Buzz. Então eu espero que vocês gostem aí, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E é isso meninas, bora pra mais um vídeo. Então meninas, nós vamos precisar de um cofrinho, né? Que tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nós vamos precisar de um cofrinho, assim, eu peguei na cor do Buzz, né? Que é esse roxinho. Vamos precisar também de um EVA, assim, e fita. Eu vou usar essa fita aqui, ó, que eu acho ela bem bonita. Vamos precisar também de uma bolinha, assim. Vamos precisar dessa fita aqui, ele tem um nome, mas como vocês sabem, eu sou péssima de nome, mas essa daqui vamos usar. Vamos usar também essa daqui, olha, que é bem bonita, olha só. E vamos usar também essa renda aqui, ó, que ela é assim. Vamos usar o Buzz, né? Vamos usar também de uma tag, não sei se eu vou usar, mas eu coloquei aqui já. E vamos precisar da nossa napa. E algumas bolinhas, assim, ó. Que eu vou usar também, né, pra gente colocar aqui. Vamos precisar também de um lacinho, assim. E algumas bolinhas. São essas aqui, ó. Na verdade não é bolinha, é pérolas. Vamos precisar de algumas pérolas, que é essa aqui. O que a gente vai precisar, bora começar nosso vídeo. Vou começar colando a nossa napa aqui, né? Eu vou colar ela aqui. Aqui também. Vou começar colando ela por aqui, ó. Aqui vai ser nosso início. Se faltar um pouquinho, não tem problema, que aí... Mas vamos colocar a fita por cima. E é isso. Olha só. Colamos todo o nosso cofrinho, né? Agora, vamos colocar a fita de baixo. O que que eu faço? Eu sempre começo... Eu sempre começo pela parte da dobrinha aqui, tá? Então, eu sempre vou começar por aqui, ó. Aí, aqui, vou colocar no pinguinho de cola, ó. Não tem mistério, não tem segredo, ó. Aí, quando chega aqui, sobrar uma pontinha aqui, nós vem e corta. Nós cortamos. Colo aqui pra ficar certinho. Ó. Agora, nós vamos colar essa partezinha branca aqui, ó. E aí, ó. Direito, né? Olha só. Olha só. Agora, essa parte aqui. Vou colar aqui, ó. Olha só. O EVA aqui em cima. Olha só. Depois que colamos o EVA, agora vamos colar... É... Essa outra fita de bolinha. Aqui nessa parte aqui. É essa daqui, ó. Vamos colar ela aqui. Olha só. Como tá ficando. Agora, nós vamos colar a outra fita, que é a dourada. Eu posso colocar o quente aqui. E aí, eu vou colando aqui. Ó. Aí, o que faltar aqui, a gente corta. Vem aqui, ó. Passa o cola quente aqui. Olha só. E tá ficando assim, ó. Vamos colocar... Vamos colocar o quê? Algumas bolinhas aqui dentro. Então, vou colocar essa. Colocar uma branquinha também. Aí, vai sempre colando... Ó. E vamos... Cadê? Azulzinha, tá? E agora as menorzinhas. Porque eu quero colar ele aqui, ó. Colocar... Colocar ele aqui no meio. Ó. E aí, ó. Aí, eu vou pegar... Amarelinha. E aí, ó. A única coisa que eu esqueci de comprar foi roxinha. E aí, ó. Ó. Aí depois que a gente fez isso Nós vamos colocar Uma tagzinha verde aqui Ó E ficou assim A nossa lembrancinha Espero que vocês tenham gostado Siva de inspiração pra vocês Lembrando que se vocês Quiserem fazer a encomenda Das nossas lembrancinhas Entra no meu Instagram que é AlbaSopi Um grande beijo e até o próximo vídeo